Flora Matos, Karol Conká, Lourdes da Luz, Sain Start, Linho Ponto de Equilíbrio, eu sou Marcelo D2, DJ Nuts! Aham, aham, vem aí, vamo é! Segura aí! Você cantava, tradição, escuta, geração, se trouxe a puta Sem ficção, os amigos da cura, vacilão Eu tô marcando a viatura, registrando a vida dura Chegando nas alturas, então sai fora, irmão Se assim eu posso dizer, espaço na sala da porta que eu guardei pra você Mas o que eu posso fazer, se com meu olho baixo, eu já não acho motivos pra Eu já sabia que ia terminar assim Se o tempo ficou ruim É difícil de clarear, clarear Eu já sabia que ia terminar assim Se o tempo ficou ruim É difícil de clarear, clarear É porque o tempo fechou em você, a bola da vez O bravado fica por conta de vocês Fica por conta de você, neguinho Vai botando a cara Porque a bola da vez Aí é que vagabundo fala E falem Fala muito, mas pouco voz Vai gastar meu tempo, porque ele não volta atrás Quer bater de frente, cê vai ter que crescer Minha família respira rap Antes mesmo de você nascer Já vi neguinho se perder no mundão Aham P transferindo pé pelas mãos, pelas mãos, pelas mãos, pelas mãos, pelas mãos, prós, road coocalま nego, cosplay blue cocalma nego até o vireguim se perder no munto Biblioteca pelas mãos pelas mãos Bastar os meus mãos Toteca o Calma nego ... Toteca o Calma Nego stay ladies O others Andического A sneer é vitamina foi Deus que me ofereceu Vivo transmito na rima enquanto o bumbum me animou o resultado Me alucina a mim, vamos embora do que eu Tenho disposição de saber me soltar, sabendo onde pisar Vejo que meu esforço só vale a pena mesmo se for prazo Fazendo história, trilhando uma trajetória Guerreiros na minha memória, exemplo de lutas e glórias Minha verdade é emoção, além do meu quarteirão Saído luz é comum, além do que é chavão Além do esperado, de sepe errado Por amor eu dei jato no chão e mar Pra procurar no topo mais alto, na extremidade Nessa cidade, na privacidade de um lar Eu venho a fé, sempre chegue onde queria Junto com quem sempre quis, sendo a mesma Maria Andei, 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 andei Andei, 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 andei Deve neguinho se perder no mundão Metendo pé pelas mãos, pelas mãos, pelas mãos, mãos, mãos Toma é com calma, nego Toma é com calma, nego Para por fim Demisito sem me deixar, blocar Tomando coragem pra beijar sua boca Mesmo que cê não saiba se eu não tenho outra Pra mudar sua vida é ser louca Vai ter minha atenção, vai ter que rebolar Que pra dançar comigo eu tenho que autorizar Se ele acha que tá bom, é hora de melhorar Eu sou chata pra caramba, mas ele vai gostar Se eu deixar ele se emociona e pede pra me levar Pra altar ou pra qualquer lugar que eu vá Deixa tudo acontecer devagar Sem pensar que já tá dominado Porque ainda não tá E se ainda tá cedo, não há nem porque pensar Que a possibilidade de continuar A melhor coisa é ver o tempo passar Seu olho brilhar e você tomando coragem pra me beijar Você se soube real, você se soube real Você se soube real e se emocione Você se soube real, você se soube real Você se soube real e se emocione Ei, 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 ei E me dá pra você olhar Ei, 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 ei Eu quero o fim, prazer Hey! 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 Bate no my face! Cabe! Hey! 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 Massimo, Mestre! Go! Yeah, yeah!